Muito bom dia, boa tarde, boa noite amigos e amigas do meu canal, canal Caminhoneiro Amigo Pessoal, iniciando mais um vídeo para o canal, desde já pedindo para vocês se inscreverem no canal Ativar o sininho de notificações, deixar aquele like para mim aí no canal Compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, Whatsapp, Facebook E pessoal, atendendo ao pedido, segue a vinheta, após a vinheta, o vídeo Ativar o sininho de notificações, se inscreva no canal, ativar o sininho de notificações, se inscreva no canal Ativar o sininho de notificações, se inscreva no canal, ativar o sininho de notificações, se inscreva no canal Ativar o sininho de notificações, se inscreva no canal, ativar o sininho de notificações, se inscreva no canal Ativar o sininho de notificações, se inscreva no canal, ativar o sininho de notificações, se inscreva no canal, ativar o sininho de notificações, se inscreva no canal, ativar o sininho de notificações, se inscreva no canal, ativar o sininho de notificações, se inscreva no canal, ativar o sininho de notificações, se inscreva no canal, ativar o sininho de notificações, se inscreva no canal, ativar o sininho de notificações, se inscreva no canal, ativar o sininho de notificações, se inscreva no canal, ativar o sininho de notificações, se inscreva no canal, ativar o sininho de notificações, se inscreva no canal, ativar o sininho de notificações, se inscreva no canal, ativar o sininho de notificações, se inscreva no canal, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto